A ciência e a sociedade se encontram em um único lugar. Os estudantes do programa de mestrado PIPAUS expõe no Centro Cultural da UFSJ a amostra vestígio. A estudante Sabrina explica a proposta da exposição. É um programa que a gente estuda sobre artes, urbanidade e sustentabilidade de uma forma mais humana, sabe? Não é uma forma que a gente está acostumado a ver em definição de dicionário. É uma forma que a gente profunda e a gente entra na questão interdisciplinar que é a gente, ao mesmo tempo que estava fechado em caixinhas, a gente é obrigado a sair dessas caixinhas e todo mundo trabalhar as diversas áreas juntos. Aqui a gente aborda várias questões sociais, tudo com um peso social, porque a gente acredita que tudo que a universidade faz tem que voltar para a comunidade, algum retorno para a sociedade. E aqui a gente, em cada grupo, mistura diversas áreas, né? Então tem um pouco de cada uma em cada obra. Aqui a disciplina que trabalha, que produz a amostra vestígios é a arte e ciência, que a gente estuda a arte conjugada com ciência. E as outras disciplinas que a gente tem, do metodologia e do processo criativo das obras, e etc., também vão estar expondo aqui. Uma das instalações é a Minemonize, onde os objetos são para destacar os resíduos do que ficou para trás do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana. Outro grupo é o Cidade Invisíveis, uma montagem de fragmentos com foto e papelão. A proposta da Cidade Invisíveis é trazer fragmentos da cidade que muitas vezes passam desapercebidos na correria do cotidiano. Aí a gente fotografou detalhes, fragmentos, assim, da cidade para mostrar. As caixas de papelão, elas representam a fragmentação, porque a gente pegou e foi colando, assim como as fotos são fragmentos, as caixas também representam essa fragmentação. E a gente tentou montar, assim, uma maquete de uma cidade. Foi bastante interessante, porque a gente saiu pela cidade, tentando prestar atenção nesses detalhes que, no dia a dia, a gente nem presta, porque a gente está na correria, nem olha para essas coisas. Então, a gente fez mais ou menos isso. Foi um passeio tentando observar esses detalhes. A instalação Movimento reflete o verde e a terra em vasos com formato de mãos e folhas plantadas pelas mãos em uma ornamentação japonesa em forma de esfera. Já a instalação Desuso buscou as memórias perdidas e o consumismo. Bom, essa obra surgiu com uma inspiração pelo seguinte fato. Unimos quatro vozes, ou seja, quatro pesquisas de quatro discentes do mestrado. E o seguinte, tentamos reflexionar para a sociedade o conceito da desutibilidade, da descartabilidade. Ou seja, através da massificação da produção, da obsolescência, da finitude relacional e da objetificação do feminino. Transportamos e reflexionamos essa obra através do descarte. Então, a princípio nós não tínhamos um conceito definido. Isso foi um processo criativo da obra. A gente tem uma disciplina chamada Metodologia do Processo Criativo e fomos desenvolvendo isso no decorrer da disciplina. A segunda mostra vestígio foi aberta hoje e está em cartaz no Centro Cultural até o dia 3 de dezembro, das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite.